Você vem pra mostrar essa blusa aí? E te ver também. Conhecer. Você é solteira? Sou. Estou à disposição. Canta. 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 Fica vermelha agora aí. Canta. Canta. Pera aí. Ah, vem. Ai, que legal. Que quente é risada, né? Não é nada. Isso é risada, tá? Ai, esqueci, peraí. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau